O Luiz tem informações desse caso, mas já vou pedir pra nossa produção já ir tentando fechar contato com a avó dessa criança, porque ela quer trazer detalhes desse caso, porque realmente é um descaso em praça pública, de acordo com as informações dessa avó. Essa avó, ela cobra responsabilidade por acidente com a neta de oito anos em área pública do bairro Jardim das Hortências, Luiz. É, a Maria Alice, né, Chico, ela é a avó de uma criança de oito anos, pede ajuda pra cuidar da saúde da menina, que foi vítima de um acidente na quadra do bairro Jardim das Hortências. A criança brincava com outras no sábado à noite, quando o travessão da quadra de esportes desabou. A menina foi atingida pelo equipamento público e teve o braço quebrado. A avó conta que estava com outra criança de três anos no local e acredita que caso ele tivesse sido a vítima, não teria resistido. A criança de três anos é, evidentemente, mais frágil. Os pais estão preocupados com os problemas de manutenção desse e de outros espaços públicos, Chico. E não é pra menos. Vou pedir pra nossa produção ligar pra essa avó, pra gente falar com ela. Olha a trave, Luiz. Você que nos acompanha com imagens, um equipamento desse caindo sobre uma criança de oito anos. E a avó disse que tem uma criança de três anos também, que estava nas proximidades e que brinca nesse mesmo espaço. Imagine um equipamento desse caindo na cabeça de uma criança de três anos. Eu nem quero imaginar uma situação como essa. Então, eu quero falar com essa avó, porque você tá vendo a imagem ali, ó. E a imagem mostra muito bem o problema no braço da criança. Criança de oito anos de idade com o braço quebrado. Eu quero falar com essa avó, vou pedir pra Aninha ligar pra ela, pra ela relatar, porque ela está revoltada e com razão, Luiz. Você não tem segurança sequer numa praça, numa quadra de esportes do bairro, pra levar a sua neta, levar o seu filho, o seu sobrinho pra brincar. Isso é falta de manutenção. Vamos enviar essa foto. Espero que o setor de imprensa da prefeitura, ou até mesmo o departamento de obras, de manutenção, de zeladoria, esteja acompanhando o nosso programa. E já tenha enviado uma equipe pro local, porque nós falamos desse assunto aqui pelo menos já duas vezes durante essa semana, Luiz. É, Chico, você bate no Google, acidente contrave, e dá uma olhada no resultado. Em todos, ou pelo menos em vários locais no Brasil, você tem informações de crianças, vítimas, até adultos que morreram. A questão não é só criança, a questão pode ser também adulto. A gente até se lembrou de um acidente num playground, num grande hotel, um hotel de estadia cara, em Águas de São Pedro, há alguns anos, há quase 10 anos, que uma criança morreu. Então, eu penso duas coisas. É evidente que o poder público tem a obrigação de dar mais segurança, de encontrar mecanismos que tornem a situação mais segura. E, segundo, que talvez esteja na hora de encontrar, na fabricação desses equipamentos, uma trava, uma forma de instalar que não permita esse tipo de acidente. Não permita que isso ocorra. É profundamente lamentável que tantas pessoas sofram acidentes todos os anos com esse tipo de equipamento. E é por isso que eu falei aqui, viu, Luiz, que a Câmara Municipal, ela agiu muito rápido na aprovação do projeto da venda do CT do Pinheirinho. Porque nós tivemos promessas de melhorias de espaços públicos, quadras esportivas, equipamentos de esportes em regiões periféricas da cidade. E, pelas imagens, pelos relatos que a gente conversa com as pessoas, a gente circula pela cidade, isso não aconteceu a melhoria prometida na época da venda do Campo do Estrela. Não aconteceu. Essa imagem aí mostra que esse espaço não tem manutenção. Pode deixar a foto, William, por favor. Para quem nos acompanha, esse espaço teve manutenção, teve investimento depois da venda do Campo do Estrela? E aí um projeto chega à Câmara Municipal para vender um outro espaço público, um CT do Pinheirinho, no dia 2, no dia 7, 5 dias depois passa pelas comissões, no dia 8 é aprovado. Por que essa pressa toda? Por que a Câmara não segurou um pouco mais o debate para discutir com a população? Não estou dizendo que sou contra a venda do espaço. Eu estou dizendo que sou a favor do debate, que tem que amadurecer a discussão. Por que toda essa pressa? Então eu quero ouvir a Maria Liz, que é a avó da criança, está em contato com a gente. Maria Liz, colocamos aqui as imagens. Não sei se você está acompanhando o nosso programa com imagens, mas é revoltante. A sua netinha de 8 anos com o braço quebrado. Alguém do setor público, da prefeitura, já procurou a senhora para dar uma assistência, para procurar saber o que a senhora está precisando, algum medicamento. Como que está a situação aí, Maria Liz? Não, ninguém me procurou. Ninguém me procurou, não deu satisfação nenhuma. E a menininha que quebrou a semana antes da minha neta quebrar, ela... Então teve mais um caso. É isso, Maria? Pegou a perninha e tem o vereador aqui, o Emanuel aqui, que é o vereador aqui do bairro, que ele mora no bairro, procuraram ele também. Ele também não fez nada, mas eu não procurei ele, não. Foi a outra criança que foi procurar, a mãe da outra criança. E a sua netinha estava brincando ali com outras crianças, foi isso? Era mais ou menos que horário? Como que aconteceu? Foi umas 9 horas da noite, em que 8 e meia, 9 horas da noite. Porque aqui não tem lugar nenhum para brincar, né? Então ela estava brincando mais embaixo, na quadra mesmo, ela vai ensinar para 5, que é o único lugar que tem para brincar. E ela pegou a ela, a menininha dela de 5 anos e outro da neta, de 6 aninhos. E ela estava brincando. E aí eu peguei e falei que estava muito escuro ali, né? Eu estava com medo, né? Porque eu estava sem iluminação na parte de baixo, porque o único lugar que tinha iluminação era a quadra. Eu falei, brinca um pouquinho mais em cima, assim, a avó não está com medo, porque aqui embaixo está muita mata, muito mata aqui. Está muito escuro. Aí elas ficaram brincando ali na quadra. Aí, quando elas, brincando, correndo para lá e para cá, assim, ela pôs a mão no travessão. Aí o travessão veio em cima dela. Olha que perigo. E a outra criança que teve a perna quebrada, que idade que tem? A sua neta tem 8, a outra criança tem que dar. Eu não sei, eu não sei. Ela faz aquela mania em frente à escola, eu não sei. Isso foi a vizinhança, porque teve todo mundo ali, porque eu não conseguia tirar o travessão de cima dela. Aí ela, se tivesse pego o meu menino, meu netinho de 3 anos, tinha matado na hora. Pode matar até um adulto, na verdade. Agora, pela foto, vó, o travessão, ele não estava solto na parte de cima, né? A trave caiu por completa. Agora, a base estava podre e quebrou ou não? Não, estava mal encaixado, o encaixe não foi suficiente. Não, está quebrado mesmo. Está quebrado, ela quebrou. Estava podre e quebrou, veio para cima da criança. É isso. Então, é falta de manutenção mesmo, né? É, porque a gente aqui é o abandono, né? Eles pensam só na estrada, nas ruas, eles querem arrumar isso, arrumar aquilo, eles não arrumam nada. Porque os asfalto aqui, eles passam no asfalto, que é uma porcaria. Na primeira chuva, já vem um buraco de novo. As ruas têm tudo cheio de mato. Onde cria mato, onde cria buraco, na minha esquina mesmo, onde eu moro, é uma pouca vergonha. É um lixo, a sua hortência, sabe? É a gente abandonada, a gente é abandonada totalmente aqui. Acho, não sei se o Fernando Ferreira, o Ernesto tem alguma pergunta, mas se a senhora não procurou ainda o setor público, a prefeitura, a senhora disse que tem um vereador no bairro, que já procuraram ele, Sim, tem que registrar um boletim de ocorrência, sim. A senhora registrou ou não? Não, não registrei porque, como eu liguei vocês, eu estou esperando vocês. Sim. Procure a delegacia, registre um boletim de ocorrência, porque o vereador, ele vai fazer aquele contato. Ele não vai ter autonomia para executar a manutenção. Ele vai pedir para a prefeitura fazer esse serviço. Agora, a prefeitura já está ciente, o caso já se tornou público. Está aqui, está comprovado que é falta de manutenção. Falta de manutenção. E a Secretaria de Esporte... Pois é, quem se responsabilizaria se tivesse atingido a cabeça de uma criança e a gente tivesse aqui uma notícia mais triste para dar, infelizmente. Então, a criança, felizmente, é apenas o braço quebrado, a gente tem que dizer assim, infelizmente, apenas o braço quebrado, mas tem gastos, tem trabalhos, e a avó precisa de uma atenção por parte do poder público. Então, é o que eu falo aqui. Vocês, vereadores, tiveram muita pressa em aprovar o projeto da venda do CT do Pinheirinho, porque de promessas a gente já está cansado. Precisamos de prática. Então, respeito quem foi a favor da aprovação naquela oportunidade, na rápida, na agilidade da tramitação do projeto, mas eu, se eu fosse vereador, eu teria votado favorável ao pedido de vista para a gente debater com mais tempo aquele projeto. Não sei se os colegas têm mais alguma pergunta, Fernando. A avó, nossa produção pode agradecer a avó, o caso se tornou público, e a gente espera até durante o programa uma resposta da prefeitura para saber o que vai fazer naquele espaço ali do Hortensias. Naquele e em outros, para evitar que isso aconteça. Eu não vou atrelar, Chico, respeito a sua opinião sobre o caso, eu acho que não tem nada a ver com a venda da área do Pinheirinho. Aquela não é uma área de uso público, aquela é uma área hoje de uso privado, concedido pela prefeitura, mas, evidentemente, que é uma falha de manutenção, uma falha grave. Não é a primeira vez, eu estava até tentando buscar nos nossos arquivos, Fernando, mas era ainda publicado no antigo Sim News, mas eu me lembro que nós fomos até um bairro de Araraquara, não sei se foi o Del Rey, trabalhar a situação de um campo em que uma trave também caiu e atingiu uma criança que estava ali no espaço. O espaço vai ser buscado pelas crianças, porque podem até dizer, ah, não, mas sabe, uma trave não é para você se dependurar, a criança não pode, mas criança é criança, você não pode contar que a criança siga estritamente as regras, não é? O equipamento tem que representar segurança, tem que estar dentro das normas, não pode desabar ao menor doce. E uma trave que uma criança pega e ela desaba, não tem segurança nenhuma. Está em segurança. Então, ou é uma falha de manutenção, ou é uma falha da concepção do equipamento. Ou as duas coisas juntas, e a Prefeitura não pode ser responsável, assumir essa responsabilidade. Tem que estar em cima, tem que cuidar do caso. Eu acredito que se for fazer uma análise na cidade, você vai perceber que o mesmo problema identificado aí vai estar presente em outros pontos na cidade, com certeza. Me lembro também, Luiz, você citou um caso onde houve um acidente. Os acidentes são, infelizmente, muito comuns com as traves por aí. Até pelo próprio sistema que existe nelas, alguma coisa muito rudimentar. Essa que foi mostrada aí na imagem é aquele sistema onde existe um buraco no chão e a trave é praticamente autossustentada em função do colocar nesses pinos ali no chão. Só que, normalmente, o que acontece? Entra água, vai umidificando aquilo ali, vai corroendo toda a estrutura e vai dificultando cada vez mais aquela condição de segurança que ela existe. Outras são com aquela trave um pouco mais, com uma base um pouco diferenciada, onde, teoricamente, você teria uma sustentação maior. Mas todas elas, infelizmente, precisam passar por uma manutenção. E me lembrei também que aqui mesmo em Araraquara, além desses acidentes que a gente registra aí, houve também dentro de uma escola. Uma escola também apresentou um problema onde, durante uma aula de educação física, um estudante acabou também sendo vítima de um acidente com uma trave. Ernesto? Eu acredito, Chico, que o Fernando tocou num ponto interessante. Ele falou que nós podemos expandir isso para outras áreas da cidade. Eu vou expandir um pouco mais. Eu acredito que Araraquara, há muitos anos, não é só nessa administração, vem deixando para o segundo plano a zeladoria da cidade. Não é só a manutenção dos parques onde brincam as crianças, mas a gente vê ruas mais sujas, a gente vê um certo descuidado com a cidade. A cidade merecia uma zeladoria mais caprichada. Olhando pelas imagens, a gente vê que é, aparentemente, uma estrutura de metal, tubular. E aquilo que o Fernando tocou é o ponto. Como ele é encaixado no chão, vai chovendo, a água vai escorrendo e ela corrói a base. Então tem que ficar atento a esse tipo de coisa, porque criança não vai ler o manual da BNT para brincar. Ela simplesmente vai se pendurar, ela vai encontrar maneiras criativas de usar o mesmo equipamento e os acidentes vão acontecer. Então cabe ao poder público estar vigilante e fazer uma zeladoria adequada. Fernando, sobre esse assunto da quadra de esportes, a trave que desabou sobre uma criança, quebrou o braço de uma menina de oito anos, temos as imagens, para você que nos acompanha, a prefeitura se manifestou. O que diz a nota da prefeitura? Chico, a nota diz o seguinte, a prefeitura lamenta o acidente e dará todo o respaldo para a criança acidentada. A prefeitura, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer, está no local e já acionou a equipe para a retirada da trave quebrada em área de lazer no Jardim das Hortências, além de oferecer o apoio aos familiares. A prefeitura lamenta o ocorrido com a criança e se coloca à disposição dos responsáveis para o respaldo necessário. A prefeitura está com um programa arrojado, legitimado no orçamento participativo, para reformar áreas e praças de lazer. Mas, infelizmente, muitas acabam sofrendo a ação de vandalismo. No caso do Jardim das Hortências, o primeiro bairro a receber 100% iluminação de LED recentemente, a prefeitura organizou uma força-tarefa por 15 dias para limpeza e manutenção geral do bairro. Foram retirados 150 caminhões de inservíveis, além da realização da operação tapa-buracos, construção de cercas, limpeza de galerias, capina e ações para ressaltar todo o trabalho de vigilância em saúde e combate ao mosquito transmissor da dengue. Importante também ressaltar e a comunidade local saber que as áreas de lazer do Jardim das Hortências estão em obras, o que vai melhorar as condições para as práticas desportivas de lazer também aos moradores. Então, a prefeitura já está ciente do caso, já encaminhou a equipe para lá para avaliar a situação, retirar a trave, esperamos que outra seja colocada o mais rápido possível para que as crianças tenham o espaço para lazer, mas que a manutenção seja dada, porque é importante que o trabalho seja feito antes de acontecer um acidente. Felizmente, esse acidente não resultou em morte, mas poderia ter acontecido. Então, o recado dado, a prefeitura respondeu que vai resolver o problema já está trabalhando para solucioná-lo.